This is how I'm feeling, and you can change it This is how I'm feeling, and you can change it right now Salve galera, suave, aqui quem fala é o Maicon Salve, suave, suave, aqui quem fala é o Edukoff E hoje galera, a gente tá aqui pra mais um vídeo de Pokémon da Sorte no canal E dessa vez eu e o Edu, que tá de quê, cara? Fala pra eles, Edu, que a gente tá vestindo, cara Roupa, é óbvio, né? O que, parça? Fala, fala Roupa Roupa A vaca é roupa, parça Edu, mas é roupa de quê? É roupa de quê? Tá, isso aí você tem que responder, Edu De linha Eu acho que não, Edu Pessoal, vou explicar pra vocês, eu tô aqui com a armadura do Suicune, ó Suicune Ignite Helm, Suicune Ignite Shastplate, Suicune Ignite Legging, Suicune Ignite Boots E você, Edu, tá com qual? Com a roupa de linha Meu Deus do céu O cara não sabe Edu, o Edu, pessoal, ele tá com a roupa do Raio Shoe É meio diferente, não é parecido, mas ele tá com a roupa do Raio Shoe E sabe como é feito essas roupas, Edu? Quer que eu te explique? O meu é de haste, ó, haste e velocidade, ó O seu da haste? Ó, lindo Nossa, olha a minha, Edu Vou mostrar pro pessoal aqui, olha a minha Tá me vendo? Tô Nossa! Eu sou o Suicune Voador, velho Eu vou Você voa mesmo Eu pulo muito longe Você voa e pula, bichão Você é louco, hein, bichão Você grava e voa Então, pessoal, aí a gente também tá com uma textura aqui Que chama Pokecraft Que é bem legal Ela acrescenta essas armaduras aqui Ela comba, na verdade, com esse próprio mod do Pixelmon Vou mostrar pra vocês, ó Ela muda armaduras, muda itens Muda, ó, as espadas O próprio Pixelmon, ela muda, ó As espadas são diferentes As armaduras, ela muda tudo, cara Fica tudo lindo Então, tipo, a textura é feita propriamente pro Pixelmon Então fica bem legal Então eu decidi colocar pra vocês E acrescenta, então, com a textura Na verdade, isso aqui é outra armadura Mas com a textura, ela vira do circuito e do Raichu Então eu e o Edu viramos Pokémon Sabe, Edu, como que é feito essas armaduras? Sim, quando você tá falando Tá pegando os Pokémons melhores aqui pra mim O quê? O cara tá pegando Pokémon Meu Deus do céu, eu vou jogar também Oi, pessoal O Edu aqui tá tentando roubar Ele tá achando que ele é ligeiro Nossa, peguei um bom Ai, meu Deus do céu, você errou Calma aí, a gente já tá ganhando zero rapidão, mano Boa Edu E você sabe como é feito essas armaduras aqui Pra gente virar Pokémon? Como? Parça, basicamente isso daqui, Edu É essa pele de Pokémon de verdade, mano Não queria falar isso, não, parça Mas é a verdade Eles matam o Pokémon pra fazer armadura? Eles matam os Pokémons, Edu, pra fazer armadura Nossa, você deu errado, gente, sério Opa, já peguei um, Edu Peguei um Boa Caramba Calma, calma, calma Quanto você tem, Edu, já? Nossa, peguei 50 aqui Tem um repetido, pode trocar? Pode, vai, vai Vou dar essa moralzinha pra você, Edu Não vou trocar, não Só de raio Mas, ó, quando você pegar todos... É dois apelão É dois apelão Ah, véio Eu não peguei nem um lendário até agora Eu ia trocar, você pode dar uma moralzinha pra mim Olha, peguei já... Opa, peguei quase todos Deixa eu ver Agora, nossa senhora, eu pulei muito rápido Pronto, Edu, peguei todos Pegou todos? Acho que não Deixa eu só tirar um daqui Porque tem um... Eu vou pegar outro, Edu Vou pegar o último Tinha um que era primeiro meu, sabe? Daí... É, eu também, eu também Vai, eu vou jogar fora aqui Vamos pegar Ah, eu capturei já... Eita, eu capturei outro Slowking Nossa senhora... Ah, Edu, posso trocar? Edu, tem dois Slowking, véi Eu não troquei Você vai trocar agora? Pode trocar, Edu, pode trocar Eu deixo você trocar também, vai Não, não vou trocar não Ah, eu vou trocar Ah, esse é o lendário, né, véi? O meu Slowking Vou trocar esse Slowking, véi Porque pelo amor de Deus, mano Não dá não, véi Dois Slowking, não, não, não Dois repetidão, vai Meu Deus do céu Vem um lendarinho, por favor, só Meu Deus do céu Eu quero que eu sou o Suicune, Edu O Pokémon que eu sou, entendeu? Pra eu fazer mais pele, Suicune Qual que é o Suicune? Suicune? Nossa, ele é um cachorro lendário Ai, tô trocando, ó Você é louco, véi Meu Deus do céu Eu peguei, Edu É um dogão, então? Ele é um dogão lendário Nossa, meu Pokémon que eu peguei uma bosta, Edu Senhor Mano, por que você faz isso com esse Pokémon? Não tem um Pokémon bosta, mano Mano, o que eu peguei é horrível, Edu Para de falar assim Não existe Pokémon horrível Parça Ele é horrível, Edu Cada Pokémon tem a sua bênção Tem a sua bênção Cada Pokémon tem a sua vantagem, Edu Toda Pokémon tem a sua vantagem Então não tem Pokémon ruim, não Você para de falar assim do Pokémon Edu, eu tô voando muito alto, véi Você para de falar que seu Pokémon é ruim Você não fala que Pokémon é ruim Edu, a gente vai bater em outro lugar agora, parça Da última vez eu batalei com o Afri Ah, não, foi com o Aruan, Edu Embaixo d'água, você tem noção disso? Ih, você não morre? Não, aí a gente Vou pegar uma armadura aqui da Waterbreaking Aí a gente ficou um tempão Dá tempo em mim, Edu Eu construí um mini ginásiozinha Para a gente batalhar aqui Sacou, parça? Já viu, né? É aqui que você vai perder hoje, então? É aqui que nós vamos batalhar, Edu Não, porque tá empatado, você sabe Uma vez você ganhou de mim Outra vez eu peguei ganho de você Parça, mas agora, Edu Agora é eu, né, véi? Vamos lá, Edu Vamos para a batalha, parça Meu Deus do céu Edu, lembrando É Raichu versus Kuni, hein, véi? Eu virei um Pokémon, mano Tá, beleza, então Eu vou assistir o poder, vai Vou jogar 3, 2, 1 e... Joguei Joguei Ai, meu Deus do céu O cara já me joga Deixa eu ver O Elord, véi Você jogou um... Nossa Senhora Eita Bugou, eu acho Travou Foi, foi, foi Foi, beleza Ascente Power, vai Vai dos Parça Vai dos Parça Nossa Senhora Eita, já me rebentou, já Ah, nossa Rebentou demais, Edu Meu Pokémon tá invisível Oi, eu tô invisível Caramba É nóis, tá invisível Meu Deus do céu Que tenso É o Maybebook Essa versão nova É, 1.8 É a versão mais bugada De todo Minecraft Não é só no Pixel Moon Nossa, tomando um couro, Edu Caramba, ó Olha isso Toma essa... Ai, acabou Meu ataque, chegou Toma Dink Toma Dink Ah, tá errado Porque eu não consigo ver Seu Pokémon, entendeu Só sei o nome Ah, entendi Então, Pokémon Esquiva Eu tomei Pokémon é tipo uma lavinha, velho Amarela, mó feia Nojenta Então, eu não consigo ver Porque tá bugado aqui em mim Eu tô só olhando a minha tela Aí eu não consigo saber Como contra-atacar Boa, ó lá Viu ele, ó Viu ele? Não vi ainda Mas calma Tô com o Groud agora Agora relaxa Agora relaxa Que eu vou atacar de acordo Meu Deus do céu Já vai morrer de primeira Eu quero apostar, ó Um hit Um in-hit Nessa bachinha aqui Eita Eita Esse negócio morre Sei lá, larvinha Nossa, já foi Uou Já vai, né Não, larvinha Já vai, né Larvinha Ai, morreu já Já toma, né Larvinha Agora você vai ver Agora você vai ver o poder Do... Do... Ah, então você quer brincar Então de pedra contra pedra Só com o meu mais forte Tá ligado, né Ah, deve ser Olha lá o meu... Ai, perro Quem que vai matar Então, fala pra mim Ai, ferrou Nossa Quem que vai matar aí Segura o da aí Esse cocôzinho aí Não, cara Cocô de pedra É o nome dele Cocô de pedra Ah, Edu Para, Edu Você tá me humilhando Não é assim não, mano Caramba Você quer existir? Você quer existir? Não, não vou Eu jamais desisto, Edu Ah, então toma já outra aqui, ó Já toma outro poderzão aqui Caramba Já toma essa Meu Deus Até eu peito Da última vez eu falei Que eu ia banir esse Digimon Mas não dá, velho Pra eu banir esse greco Já toma, né Já toma Você quer que eu não uso eles? Olha isso, cara Você quer que eu não uso eles? A gente tenta de novo Se você quiser Não dá, Edu Não dá, Edu Tá, tá Você vai chorar? Troca ele, Edu Troca ele, por favor, Edu Dá uma... Faz essa média Isso aí, você matou Você matou Ah, só tive que usar Cinco pokémons Só pra matar eles Só isso, né, velho Relaxa Que eu vou usar o seu irmão aí Contra a sua família Você tá usando eu próprio Sua família Contra a sua família Meu Deus Como você usa, Edu Fazer isso Já toma Toma esse Water Nossa, já toma aí, ó Sua família te traindo Só a família te traindo Já toma Aurora Boreal Tô aí, ó Nesse negócio, ó Nossa, você quer morrer de novo? Nossa, você tá na vontade Não, você tem... Toma Que foi dessa? Eu já tô com... Vitória ganha, gente Vitória ganha Mano, você não ganhou ainda Armando Afro, né? Armando Afro é semido Relaxa Toma, ó Vai morrer o Sekune Opa, o Gairadus Olha o Gairadusão Toma, Dark Toma, vai lá, Gairadus Ai, meu Deus E aí? Perdi O que aconteceu com esse Dark? E aí, o que aconteceu? Ah, eu acho que você perdeu, Mike Perdi o Raio Xuxu Você tá usando comigo, né, velho Eu quero minha chance, Edu Eu quero minha chance Como você quer healer? Edu, você quer deixar isso... É... Healer, healer Realer, realer Tá aqui, tá aqui, ó Edu, você quer deixar Essa coisa mais interessante? O que? Vamos usar pokémons Que a gente tem guardado no PC Tem certeza disso? Tenho Não pode level 100 Só level 100 que não pode Vamos usar? Vai, vamos Demorou, então Vamos deixar essa batalha Mais interessante Vamos ferrar de vez aqui, ó Vamos lá Vamos acabar logo Com esse negócio aqui Mas sem pokémons level 100, hein Porque eu tenho que level 100 Sem chorar, então, tá? Pokémon level 100, Luzão Tem que chorar, então, tá? Beleza Opa, esse aqui não Calma, calma Opa Vamos lá Beleza Tá, Edu, tô pegando aqui Calma aí Tô quase sempre pronto aqui Ó, Edu, eu peguei um aqui, velho Que você vai... Acho que você conhece, Edu Você vai sentir uma saudade de lives dele Eu acho, né Que você vai sentir uma saudade Ah, se eu usar ele Eu já tenho aqui um poder Contra ele aqui, ó Ah, deve ter Véi, nada se compara a ele, Edu Ele é o poder Esse pokémon que eu tenho É o poder, Edu Calma, beleza, Edu Tá bom, tá bom Só aí, parça, vai Vamos lá Conta, moleque Vai 1, 2, 3 e go Vai Já toma o poder, né Você tá ligado quem que ele é? Articuno, cara Tá ligado quem que ele é, né Você tá ligado quem que ele é, né Ele chegou aqui pra pegar e acabar com você Toma Vai, Articuno Ai, meu Deus Rebenta ele Articuno é muito forte Rebenta, Articuno Nossa Já toma esse Mewtwo cocôzão aí Toma Toma Esse ground, né Você tá achando que esse ground é falho contra mim? Você tá achando que ele é falho? Você tá achando que ele é falho? Já toma Ice Band nesse ground aí Pra ele perder de vez Toma Toma, Edu Caramba Olha esse Articuno, cara Você quer mais um ground? Então vai lá Mais um Ice Band nele Toma Caramba, velho Olha esse ground Toma Você quis usar o meu poder Articuno, né Meu Deus Você tá ligado que o meu poder Articuno é muito mais forte que todos os seus aí Então, ó Vamos meter aqui um Reflect nele Caramba Pra ele atacar eu e refletir Agora vamos dar Ice Band nele Ih, acabou o meu poder Boa Agora você tá frito Agora você tá frito, Edu Acabou o seu Ice Band Você tá ferrado agora Você tá achando que eu vou me dar pra vencer? Se prepare, Edu Se prepare Você tá achando que eu vou me dar pra vencer? Você vai se dar pra vencer Você vai perder Enfrente a ira do meu Ho-Ho Como você tem um Ho-Ho, Edu? Como você tem um Ho-Ho? Me diga Enfrente a ira do meu Ho-Ho Nossa, você vai sentir o poder então do Lug, Edu Porque o Lug, você sabe, né Lug é treta com o Ho-Ho no negócio, né, velho Enfrente a ira do meu Ho-Ho Parça, você é com certeza Enfrente a ira do meu Ho-Ho Ai, que horror Enfrente a ira do meu Ho-Ho, aí, ó Ai, ele spawnou Putz, o cara não coloca o ground on, cara Não, velho Já toma Ataque terra pra você Terrada em você Não, não Eu vou ganhar de você, Edu Eu vou ganhar de você Relaxa Eu vou ganhar E aí, eu vou ter com o meu Ho-Ho E aí, curtiu? Curtiu? Nossa, já toma Vai, vai, vai Mata esse Articuno Mata esse nube desse Articuno Eu não posso perder pro Edu, vai Eu tô trocando sem parar Por que você tá trocando sem parar, Edu? Porque bugou o meu negócio Ué Bugou? Eu não tô conseguindo atacar seus Pokémon, Edu Dá ruim, dá ruim, dá ruim Dá ruim Ai, não dá pra dar ruim, Edu Não dá pra fugir da batalha Bugou Eu vou sair, eu vou sair Tô saindo, sai e volta Aí, três, dois, um, e saindo Boa Aí, volta, Edu, agora pra batalha Tô tentando, calma, tá Fico fechar o Manus Crast Eu tô reiniciando aqui meus Pokémon aqui, beleza? Não ia falar isso não, par Tô dando um rolê aqui Você tá dando um rolê? Tô dando um rolê aqui pela Tô com meu Jump infinito aqui Eu sou muito pulador, velho Mano, meu Articuno tinha arrebentado você, velho Mano, esse Articuno é uma bosta, Edu Agora eu peguei as manhas dele Sabe como eu combatei ele? Lembra do meu lendário Pokémon mitológico? Mano, nem ele vai vencer eu Mano, você lembra qual Pokémon acabou com você de uma vez? Mano, nenhum Pokémon acabou comigo, Mano Entenda Mano, é que você lembra dele, Edu Você lembra dele? Eu deixei Você lembra dele, Edu? Tô falando que eu deixei Fala o nome dele, Edu, aí pra galera saber Você lembra dele? Não sei dele, não Não quero dele Não lembra dele, Edu? Ele é cocô Velho, é a verdadeira Ele é a lenda viva, Edu Entra logo, Edu A lenda viva sou eu, filho A lenda viva sou eu O quê? A lenda viva sou eu Por que você diz isso? Porque eu sou uma lenda viva Parça, é que você não conheceu eu, mano Vem aqui, vem aqui Tô esperando você aqui Eu vou colocar ele de primeira, Edu, logo, então Vai, Edu, você vai jogar só o Articuno? Tem certeza que vai colocar ele de primeira? Vai Articuno contra ele, então Tá bom, vai Minha lenda, vai 3, 2, 1 e... Vai Vai Joguei minha lenda, Edu Ah, espertinho Não jogou o Articuno, né? Você é espertalhão, vai, Edu 3, 2, 1 e... Ah, meu tio, é isso mesmo? Vai, Edu Deixa eu jogar o Articuno Cadê? Tem um bicho aqui na frente Sai, Magmordar Segue, Magmordar Vai, vem, 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 vai, 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 joga aí Beleza Vamos O cara já me solta o Articuno Essa porcaria desse Articuno Relaxa, Edu, vou combater ele Ai, eu não tô vendo a minha seta Mostra pra ele como faz um Ice Beam, Articuno Ice Beam pra você, Articuno Calma aí, deixa eu ver aqui Eu vou já... Ai, eu vou, moleque Já toma, né? Moleque, relaxa, Edu Já toma esses porra aí, né? Edu, minha setinha sumiu, Edu Ô, Gengarge, você tá achando que você vai fazer o quê? Toma essa, né? Ai, velho, que zoado Esse Pokémon focou O meu Articuno é o melhor Edu, eu vou banir O meu Articuno... Não, vai Eu vou banir esse Articuno, Edu Ah, que banir? Isso é chorão, isso aí é chorão, eu choro Edu, eu juro que eu não tô vendo a setinha do meu coisa, Edu Eu juro pra você, velho Eu não tinha pra você ver, não Você só precisa morrer Calma, lava plume, boa Nice, moleque Ai, eu morri Ferrou Mano, não dá Esse Articuno é impossível, Edu Pode chorar, pode sentar Pode fazer o que você quiser Mas você não pode me vencer Isso que acontece Toma Mano, não dá, velho Esse Articuno é muito roubado Toma Toma, do Articuno, caramba Que Articuno roubado, cara Toma Esse Luga, você acha que esse Luga ganha? Tá aqui, ó Toma, né, Luga Não dá, simplesmente não dá, pessoal O Articuno do Edu é muito roubado Olha isso Toma, né, Luga Toma Você tá achando que você vai ganhar Você pediu um Pokémon no computador Mano, você tá zoando que você vai ser o mestre O mestre idolatrado dos todos Eu sou o mestre Eu sou sempre ganhando essa série aqui, ó Mano, Edu, você tá me humilhando de novo Já me humilhou uma vez Eu vou te humilhar até quando eu puder Mano, eu vou banir esse Articuno, Edu Eu juro pra você Eu vou resetar seu personagem, Edu Não precisa perder esse Articuno aí, velho Preciso nunca mais ter ele Você não vai resetar meu personagem Eita, calma aí Preciso pegar um ataque aqui, ó Boa Toma Vai, mata seu Articuno Boa, moleque Boa, molecada, matamos Boa Precisei de quatro, cinco Pokémon Vai, casa Mostra pra ele como que se faz, vai Mano, olha os Pokémon desse cara, cara Que loucura Dá na cara dele, Raikosa Toma Ah, já ferrou, já Corri já Dá na cara dele de novo, Raikosa, vai Já era Agora o Mewtwo É a única esperança Mewtwo Mewtwo? Mewtwo, você acha que você aguenta com o Mewtwo? Calma aí, Mewtwo Você acha que aguenta com o meu Raikosa? Ó, ó, ó Eu vou atacar ele que nem um dragão agora Voa nas profundezas e ataque bem no peito do Mewtwo Ai, não, não passa Boa Nossa Toma Apagou o spot Você errou, você errou Ai, quase Raikosa, de novo, tenta Vai, Mewtwo, destrói essa Raikosa bosta aí, vai Tá quase, tá quase Vamos honrar, vamos honrar, Mewtwo Vamos honrar, Mewtwo Se você não faça isso comigo, eu vou ter que ter Eu vou ter que te matar agora Boa, moleque, já roda pro Mewtwo Relaxa Groudon, mostra pra eles como que brinca, vai Mostra pra eles, Groudon Meu Deus, não dá, não dá Só pra eles não dá Toma Toma Você quer uma revanche sem o Mewtwo? Pedro, desisto, já deu minha vida Pedro, o que é que esses zumbis me atacando? Não sei, porque tem zumbi agora no Pixelmon, né? Você viu que doideira? Quer que eu deslize o do Articune e faça mais uma? Só pra você ver que não é o Articune, sou eu? Parce, eu aposto que sem esse Articune você perde, Du Vamos usar todos os pokémons do PC, então? Qualquer um? Qualquer um já eu tô usando Sem certeza, pode usar qualquer um Não, sem ser eu sem, não Ai, Du Mas quer roubar? Já tá vendo? Galera, o Mike não aguenta Ah, eu perguntei só O Mike não aguenta perder, você queria roubar já Não vai, vamos lá, vai 3, 2, 1 e... Joga Vai, a última, Edu Essa aqui vai ser minha honra, parça Mano, mostra pra ele como que se faz Vai, Lugia Calma Beleza, monitor Nice Eita O bot aí já toma Shadow Ball Toma, né? Ah, mano, ó o Pokémon Já toma, né? Edu, esse... Eu vou ter que vender aqui, Edu, esse coisa aqui, velho Meu mini Lugia é o melhor, sério Seu Lugia é anão, Edu? Meu Lugia é anão é o melhor Pô, esse bicho não morre, não? Parça, mano, Edu, ele já foi mais forte Você lembra dele nas antigas? Mano, é que eu não sabia lidar contra ele Edu, mas ele já foi mais forte Agora ele tá uma bosta, Edu Ele não tá atacando Ele não tá atacando Lógico, ele tá deixando confuso, né, mano? Mas, tipo, ele já foi melhor, Edu Esse Gengar aqui já foi a lenda viva dos Pokémon Beleza, Gengar Combate meu Mew aí Ah, esse Mewzinho de bosta O que você acha que esse Mewzinho vai combater? Toma, Confuse Já fica esperto aí, já, na Confuse, né? Ah, não tá Boa, já apaga esse bot aí Mano, não tá funcionando Lógico, Edu Lembra daquele... Aquele... Como que chama mesmo, né? Aquele Gengar que dava Confuse E, tipo, não deixava se atacar? É esse, Edu Eu tô vendo Eu guardo ele até hoje, Edu Eu guardo ele até hoje comigo Mano Tá zoado esse Pokémon Edu, ele é zoado Ai, calma aí Calma aí Edu, tá tenso aqui Que eu, tipo, não sei Eu tô clicando no aleatório aqui Boa, Gengar Vamos lá, vamos ganhar esse Edu Koff Eu falei Eu vou ter que meter o Rho-Rho nele, né? Parça, eu falei que sem o Rho-Rho Vai, Rho-Rho Calma, calma Tome Confuse Tome Confuse Isso vai ficar esperto Boa Mano, esse ataque é muito chato Eu sei que ele é, Edu Toma Toma, parça, toma Mano Acabou meus Confuse Acabou meu Confuse Irru, irru Vamos lá, parça Boa Vai, 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 vai My Line Shadow Boa Vai matar Matou o Rho-Rho Caraca, eu falei que esse Gengar é a lenda, Edu Eu falei que esse Gengar é a lenda, Edu Grodon, você vai ter que ser você Vai Rebenta ele, Grodon Vai, 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 Gengar Oh, ele não ataca Vai, Gengar Vai, esse Gengar é o Gengar do Hacker, Edu Ele é Hacker Eu tô vendo Ai Boa, Gengar Caramba Vai, Gengar Você não vai morrer pra esse cara, né Vai, Gengar Gengar, Gengar Gengar, não me decepciona Calma aí, Edu Que eu tô tentando Tá difícil aqui, parça Que eu tô fazendo um negócio aqui Calma aí Boa Toma Shadow Ball Vai Vai Ai, mudou Mas foi bom Agora é hora Não, eu só tenho dois Pokémon Edu, esse Gengar Eu te falei, mano Aquele que rebentar todo mundo Agora é a hora Eu vou ter que rebentar você agora Vou ter que rebentar você Não vai ter como Eu vou ter que apelar, Michael Ah, não Você não pegou Articuno, não, né, véi Outrage Vai, Outrage Vai, rebenta Esse daqui é mó forte dele, mano Para com esse ataque, Edu Outrage Outrage Ai, meu do céu Toma, toma Ferrou agora, véi Vai lá, vai lá, Lug Tá nas suas mãos, Lug Outrage nele Vai, Lug Vai, Lug Boa, Lug Nice, Lug Ferrou Vai, Lugão Vai, Lugão Vai, Lugão Boa, Lug Ai Mata ele agora Mata ele agora, Raikosa Vai, Lug Acaba com ele, Raikosa Edu, você não vai conseguir Boa, Lug Dia boa, moleque Vou ter que usar a minha carta na manga Ai, Lug Ai, último, Rho, Rho Edu, Rho, Rho contra Lug Esse aqui é a batalha do século, Edu Ai, meu deus, ferrou Ferrou, calma aí Duro que eu não tô vendo a minha setinha, véi Tá tensa com a situação pra mim, Edu Morri Morreu Caramba, eu tenho mais três só, eu só tenho mais três E eu só tenho um, eu só tenho esse Ai, meu deus do céu Tá tenso Edu, será que eu vou ganhar de você agora? Mano, eu acho que vai Você lembra que eu te falei, né, Edu? Você só ganha por causa daquele Articuno, né? E você só ganha por causa do Gengar lá Ah, meu Gengar Mas você sabe, né O Gengar nem é lendário Nem é lendário, tipo Mas ele buga Ele buga o Pokémon e não deixa o Pokémon atacar Ele é forte Ai, meu deus do céu Tá tenso Eu dou só dois Pokémon Ferrou Mano, não tem como eu ganhar É impossível E eu não, também, véi Eu tô ferrado Calma aí Claro que tem como, Edu O Rho é muito forte Calma, calma E drop-amp Boa Nice, ganhei Meu deus Meu deus Meu deus Infelizmente, Edu Eu fui perdedor, véi Foi mesmo Você perdeu duas Você ganhou uma Perdeu duas Você ganhou uma, véi Mas é isso aí, Eduzão, mano Você jogou muito Vem cá, parte do meu lado Edu, vem cá Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, já sabem Deixem o seu like, beleza? Twitter e Instagram Tá na descrição E na tela Então sigam lá O canal do Edu também tá na descrição Caso vocês não conheçam, beleza? Edu, parece que você fez um negócio de Pokémon também Que ficou bem legal, né No seu canal Eu fiz, mas cada uma Cara Então vamos lá ver também Que ficou muito legal Sério Eu vou assistir esse vídeo Eu fiquei ouvindo só, cara Eu gostei muito Eu achei bem legal Então vamos lá assistir também Beleza, pessoal? A gente vai indo nessa Beijo Z... Oh, para de me atacar Para de me atacar Edu, o segundo tá extinto Edu, o segundo tá extinto Para de me atacar Edu! Vou matar Não ganhei do bichão Agora vou ganhar de você Vou correr, Edu Pega eu aqui, ó No pulo, Edu Você vai correr? Pega eu, Edu Pega eu A gente vai indo nessa, pessoal Falou, beijos e tchau Ai, meu Deus Hehe